Oh, aleluia! E passando Jesus outra vez no barco, falou do lado, ajuntou-se a ele uma grande mutilante, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da cidadora, por nome de Jairo, e foi ele, e mostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, a minha filha está noibunda, rogava-lhe que venha, e limpia as mãos, para que saia e viva, e foi Jairo com Jesus, ao encontro da sua filha, e esta batuagem, e só Jesus, era a cidad, e o desespero, era grande, mas havia esperança, Jairo depositou no mestre a confiança, pois a sua filha estava quase a morrer, mestre socorre, ela precisa, reviver, eu não quis chamar, mas só que a sua filha está morta, 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 pra que saia mais o mestre, se não há quem mais resolva, mas Jesus, assim falava o que Jesus tem sido, aleluia, não tem mais, nem somente, não tem mais, nem somente, e Jesus continuou, e foi para a casa de Jairo, quando eles chegam lá, e eu deixava um almoço, todo mundo só chocando, feliz e desesperando, a menina está morta, não tem mais o que fazer, mas o povo da vida chega em mim, que a menina só está a dormir, acharam um absurdo, e rindo do meu mestre, mas quando ele está em cena, o milagre acontece, Jesus pegou na mão dela, eu morro bem a ela, falando assim dela, menina levanta, 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 minha menina, levanto, eita, Deus, onde vai mudar a história, de quem chegou aqui sem vida, vai dar uma ordem, vai entrar na tua família, o que está por morto, ele vai ressuscitar, não tem mais que a sua mente, porque o mestre, onde vai na tua frente, e vai ali, se chegou no ambiente, de uma e uma ordem, ele tem que falar de nada, levanta, eu vou assim, levanta, eu vou te ouvir, levanta, vou tocar, levanta, 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 contiza, levanta, eu vou lutar, só que Deus é chamando, e você tem que levantar, levanta, 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 levanta e faz a obra, levanta e faz a honra, levanta e recebe a honra, levanta e recebe a honra, receba a força, receba a alegria, receba o ânimo, receba a ousadia, não se desespere, eu vou fazer, eu vou ressuscitar, eu posso viver, receba a vida, receba a graça, receba o alinhamento, vindo da tua causa, receba o povo, receba o amor, a ordem já foi dada, que manda o meu senhor, receba o milagre, milagre, a andalva, e não se desespere, e não se desespere, Mas eu não me engano, não me engano Minha, mina, 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 mina Ahorita a gente mais se bateu em vez de nada Porque é xa vou o nosso destino É xa, é xa, é xa, é xa, é xa, é xa, é xa